E aí galera, beleza? Mais um vídeo do Grand Chase, por que não, por que não, por que não? Tem que aproveitar a época de beta, né? Porque eu lembrei um pouco pra aproveitar. Mas bom, tem um outro vídeo lá de meia, pode? Mas e tal, hoje a gente vai explorar a Terra de Prata. Todinha, todinha, todinha. Eu tenho missões ali nas três últimas, três últimos maquinhos aqui, mas eu vou desde o início, acompanhar com vocês. É que é assim. Vamos ver se o nosso amigo ali é o Seu Miguel. Aí ó, já foi de primeira. Seu Miguel é espectro. Olha lá, eu e o Seu Miguel. Vamos ver como é que vai sair. Seu Miguel. Ah, não acredito que Seu Miguel vai ler, Seu Miguel. Ouça, libera aí o mapa, Seu Miguel. Pra que vocês vejam, eu já estou mais equipado dentro do último vídeo, né? Eu estou no level 33, já consegui a segunda classe, mas eu não estou usando ela, porque... Eu acho que fica mais esse aqui. Estou com o mascote ali, o ovinho, o level Zé. O level 1 quer dizer agora, né? Vamos lá, hein? Troquei alguns golpes, troquei alguns golpes, agora não solto mais meteoro, eu chamo um dragão. No meu caso não é esse gol, que é o outro que eu vou usar aqui, né? O GP Viscitone. Estou com o emblema ali, né? O outro emblema. Depois eu vou fazer um vídeo lá, explicando como é que consegue ser esse emblema. Que dá bônus de status, agora ou quando lançar o jogo. Eu acho que eu vou fazer quando lançar o jogo, né? O oficial e tal. E agora como a gente está em beta, não sei se vai mudar alguma coisa. Vamos ver. Por enquanto. Vai só... Nossa senhora. Só o basicão. Só jogar. E descer o cacete. Aqui no caso, descer a magia. Aproveita. Vou aproveitar e vou mostrar para vocês o dragão. Esse aqui que é o level 2, mas aqui no level 1 ele fica balançando a cabeça. Opa! Eu estou balançando a cabeça, jogando um fogo assim, tá bom. Opa! Oh, errou, errou, errou. Cacete, errou também. Boa, madeirinha. Vamos lá. Me. Errei o gol. Aqui sempre aquela disputa, né? Porque aqui entra na patadinha primeiro. Espíritos do fogo, água, errou. Seu Miguel, não lenha não, seu Miguel. Deixa eu ser o Miguel ali, né? Só o dano que eu dei ali, maluco. Ah, esse dano está bugado. Opa! Esse dano está bugado. Não é possível. Não é possível. Deixa eu nem soltar o poder. Bola de foda, hein? Bola de foda. Olha lá, hein? Vamos no... Três. 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 Já comecei mesmo. Já. Nada. Um grande nada. Firma. Vou na bolsa aqui. Vou ver. Vou ver essa. Se eu parar na roda. Não deu. Para de novo. De novo. Não aguento. Não quero de novo. Olha lá. Agora ruínas de prata. Olha. Dá uma salva aqui já. Olha lá. Ela ali. A senhorita Tetel. Cadê o nome? Olha. Senhorita Tetel. Ah, tá, tá. Filha da mãe. Me abandonou. Aí, galera. Consegui achar uma sala aqui do nada. Tá full. Tá full. Temos o Nhe Nhe. Temos o Cleivoriano Tibi. Temos aqui a Suáji. Só o nome. Só o nome do outro. Nhe Nhe. Nhe Nhe. Suáji. Clay. Traivou. Sei lá que porra. É nesse lá. Você está pronto. Sei lá. Água e terra. Água e terra. Me tem passas. Bora, tia. Esperando o super enxerga. Opa. Opa. Ainda que está tudo na minha reta. Novamente o jogo vai resetar amanhã. Ou será que não. Não sei. Então vamos aproveitar aquilo e limpar pelo menos esse mapa. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Oh. Olha. As caveirinha que bate. Gol. Gol. Aia. Ai. 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 As bateria. As caveirinhas que bate. Gol. Os doizinhos do clico. Oh. Ai. Olá gente, se todo mundo ficar na reta ali, ajuda em, ó. O que é isso, ó, SS Rank, maluco, manhã, rapaz, se desce a lenha, igualzinho, né, a escravidinha bate igual a Odin, agora lembrei o nome do, ó, miserinha, opa, de novo, nossa, que arma, e a propósito que eu vim que eu tô aqui é fiote desse grandão, ó, ó, meu filho, entra aí, senão a gente perde uma QSS, né, ô, Cabeçuda, vem todo mundo pra baixo, vem, isso, isso, essa flecha é cabulosa, Homem, receba, receba o golpe, minha filha, entre aqui, para de pular, ó, pera, Lep, Poxa, ah, vocês não vão ler historinha não, né, Tornado, Tornado! Pra ler historinha? Pra que ler historinha? É só chegar lá. É igual o Emmanuel, pra que ler o Emmanuel? Ai, tô maldiçoado Pediu Pediu Toda vez que eu vou bater, eu tô mudando Aí sai a maldição Tome Receba Vai, onde é que você vai aparecer? Acertei alguma coisa Eu acho Vamos lá, galera Desce a porrada Deixa eu levantar, não Ela não merece Vai morrer No sopro do dragão Não, morreu Ela ficou quicando Nossa senhora Tela branca do Akuma Arregacei Nossa, SS, maldiço É, moleque É, moleque Eu escolhi o dois Eu escolhi o dois, velho Que ferragem Vamos lá, vamos sair da sala Vamos agora para o Lago do Crepúsculo Aí, gente Voltamos Consegui tal de Winkler Wilkler 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 Vamos de dois Vamos lá Bom que vocês verem como é que é a outra classe, né Da bolsinha Ah, a classe da bolsinha Desce a porrada na bolsa E tira tudo da bola Joga granada Olha que loucura Olha que loucura Olha que loucura Ai Ai Pega a moeda Pega a moeda Pega a moeda Opa Aqui já pede Fiquei preso ali Vamos jogar um dragão aqui Bada água Chamamos o dragão Chamamos o dragão Chamamos ele O Robert Ó, meu filho Entra Ué Ficou atrasando o jogo Roberto Roberto tá em pull down ali Em três segundos Daqui a pouco a gente chama o Roberto De novo Vai lá, Roberto Não precisa chamar o Roberto Ixi Como é que tá no oxigênio? Tá cheio Isso, cara Parece que botou um Hadouken ali Só não Uma cartinha Ela pegou e foi pra mim Só que a raiz Devei pra ela Ela que viu Que eu não vi Opa Ai Não, não, não Vai, Roberto Ah Porra, Robert Tome Tá no ranquear Descer, vamos descer Tá lá, ficou pra trás Vixi Aqui tinha um macete na época Eu não sei se Não, não tem mais não Descer no canto ali Ficou assim, não tem mais não Nossa, quase Não Ué Não Cacete Aí eu perdendo um de vida Ai Eu não lembrava disso Vou ter que usar uma poção Eita, porra Não sai meu golpe, não Roberto Eita Dei quase nada Digamos Vou ter que usar outra Vou ter que usar a bomba Eita Poxa Olha lá O menino ali Peidou Ai, ai Aí, galera A guilda chama Solo Leves Homenagem ao Solo Level Com a Nini Com a Nini Uma manhã Muito louco Eita Joguei o golpe De novo Errado Vai lá Vai lá Para não perder Aí, ó Para não perder Pega 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 Agora vamos O número Para Dois O outro Não tinha Não veio nada Né Vamos ver Se agora É possível Que o dois Não vai vir Nada Duas vezes Valeu Falou Agora vamos No Panta Do Leviatão Aí, galera Conseguimos Então, tal De Tal De E o Galã 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 Galão 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 Falando Meu Filho Para de ver Estorinha Olha Meteoro roxo quatro pessoas aqui é muito melhor me desce o cacete eles não tem chance isso suma eu acho que é uma pena eles estão no ranking B ainda não ai me deu porrada olha eu voei maluco vou parar quase no outro mapa essa parte está apanhando igual uma condenada nossa mais de 18 que isso vamos ranquear agora velho essa fase aqui está muito ruim de de chuva de vetero também nossa nossa dragão João dragão João que gastou só porrada rapaz eu tinha essa Ray a Ray é um personagem vai demorar para chegar mas vai aqui né ai ai porra só pô 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 Interessante eu não comecei pelo lado errado, mas a ideia vai depois, mas enfim. Estamos aí, essa foi a primeira parte desse continente. O próximo vai o que? É a Ilha Selvagem, território do Verme Dragão e a Fortaleza do Pequitão. Espero que seja interessante. A Fortaleza do Pequitão fica por longe. Mas vamos ver. Então, até a próxima.